Legal, o cérebro gosta de falar que teve experiência, eu tive experiência, porque uma vez Deus fez isso e aquilo, que é isso irmão, tive uma experiência com Deus, que é tão interessante que Deus me levou a pensar que as pessoas gostam de falar que teve experiência, 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 ah mas isso não é bom, sabe por que o filho é diferente? Porque ele não liga para experiências, porque ele passa uma vida inteira vivendo com Jesus, então ele não se contenta apenas com momentos, apenas com culto, apenas com congresso, por que? Porque ele vive com Deus, se ele vive inteiramente com Jesus, se ele vive inteiramente com Jesus, pra que que ele vai ficar preocupado só com uma experiência? Meu Deus, porque eu tive uma experiência, ah meu querido, eu passei muito tempo, pelo amor de Deus, o filho não liga para isso, só que as vezes a gente se contenta tanto com momentos, né, a gente gosta tanto e as vezes tem gente que fica tão triste, ah mas eu não tive nenhuma experiência com Deus, não meu filho, que que vale, que que vale mais? Uma experiência com Deus, uma experiência com Deus, um momentinho com Deus, uma vida inteira, glória a Deus, só que o cérebro ele tem só algumas experiências, por que? Porque as vezes o ambiente ele está profético, ele vai ter, né, como é que nós podemos dizer, uma amostra grátis do céu, uma amostra grátis do céu, só que o filho ele começa a viver a eternidade aqui, glória a Deus, ele já sabe que ele tem que viver uma vida inteira com Deus, então ele vai, ah, vou começar a viver a eternidade aqui, a minha intimidade com Deus, ela já começa aqui, só que o cérebro ele, ele sabe que ele, ah, quando eu tive um pouco o cérebro, eu tenho uma vida inteira com Deus, o filho não, o filho já não sabe que ele está com Deus,